Do Cavaleiro das Trevas Desde a primeira página desta edição, fica evidente que esta história oferecerá uma perspectiva diferente dos mitos do Batman, ao mesmo tempo que permanecerá fiel aos elementos essenciais que definem o personagem. A dicotomia entre o que Thomas Wayne planejou para Gotham City e a realidade atual da cidade é estabelecida de forma impactante tanto na narrativa quanto na arte. O leitor é transportado para o ano de 2030, onde um idoso Bruce Wayne reside em uma casa de repouso e assume o papel de narrador, relembrando sua juventude. A relação entre Bruce e seu pai Nas primeiras quatorze páginas, exploramos a relação entre Bruce e seu pai, Thomas Wayne. Thomas tinha grandes planos para Gotham City, mas a cidade acabou tomando um rumo diferente. Após os assassinatos de Thomas e Martha, o Bruce mais velho compartilha suas memórias sobre Alfred, seu guardião, e o jogo de poder nas indústrias Wayne. Tudo isso culmina quando Bruce finalmente atinge a maioridade e está prestes a assumir seu lugar de direito. Uma origem divergente. No entanto, a origem de Bruce toma um rumo inesperado. Ele não está interessado em se tornar o herói sombrio dedicado a trazer justiça a Gotham. Em vez disso, seguindo um caminho rebelde, Bruce usa a fortuna e a influência de sua família para resolver problemas sem hesitação. É nesse momento que ele cruza o caminho de Selina a Kylie pela primeira vez, quando ambos são presos pela polícia por crimes separados. Esse encontro estabelece as bases para momentos angustiantes e cria um gancho irresistível para os leitores continuarem acompanhando a série. O toque de Russell e os Alreds. Assim como fizeram em Superman, a era espacial, Russell e os Alreds entregam uma narrativa envolvente. A edição está repleta de detalhes e easter eggs tanto no enredo quanto na arte, convidando os leitores a fazerem várias leituras para capturar todos os elementos ocultos. Em resumo, Batman, Dark Age e Hashtag 1 oferece uma visão cativante e inovadora do Cavaleiro das Trevas, desafiando as convenções e nos fazendo questionar o que realmente significa ser um herói em Gotham City.